Segurou no braço, segurou no braço, segurou no braço. E aí, você tem duas opções na vida? É. Essa era uma 4 ou 6? 4, né? Era a 4. Mas é a S4 ou a M2? M2, é. Tem dúvida. E qual roupa mais da hora? Aí você me deixa meio... E qual ganha nos 100 metros? A M2. Fala a boca. A S4 janta a M2 nos 100 metros. Mas joga na minha milha pra você ver. Na minha milha não tem chance. É. Era um 50 cent? 50 cent. Tá todo mundo aqui, ó. Ele vai que eu vejo mais. 15 centual! 11 cent. 50 cent. Olha lá! Valeu! Marinhosa! Rópleira. É o Weir nostick. Rópleira! É o Weir no Belgian. É o Weir no Brasil. Oc 목ion. É o que há gente que sobra! É porque é o nosso advento. É o 67, homem! É o 65 cento. É o Weir no Max! É... É o Weir no Brasil! mano eu quase perdi o pé agora se ele fosse um cachorro com o cachorro de ser eu que é a cara dele o fox contra o mob a verdade é mais grave desse jeito não é senão eita é caralho caralho o que que tá acontecendo aqui meu eu acho que é o cara do uno na primeira vez na vida que eu vejo um coroa cortar de giro e não sei que passar de boa o 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 mano segurou no braço o 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